O que? A minha armadura invencível rachou uma escoba, moleque de borracha! Nocaneza, fuja! Tomo, tomo, noooo! O que? O que? O que? O que? Com as pernas em mãos soltas, já tá beleza! Ele não desiste nunca. Como pode? O que? Dessa vez! Jairo! Vamo, vamo, noooo! O Tom Krieg foi derrotado! Mas como? Vamo! Vamo! Vamo!